Você acabou entrando pra história do futebol mundial como lateral esquerdo. Mas você começou como lateral esquerdo? Não. Não, foi o Dorival, né, no Figueiredo. Com a tua habilidade, você devia ter, sei lá, jogado no meio campo? 10, camisa 10. Camisa 10! Por isso que ele fala do Zico, fica falando do Zico, camisa 10. Cara, você tinha tudo pra ser o camisa 10, como o camisa 10 que foi... O que que eu te falei? Falei de Pelé, falei de Marladona, falei de Zico. O cara da habilidade, o cara que faz o gol, o cara que decide, o cara que cobra a falta. E o que que te botou pra trás? Assim, eu sempre joguei de 10 na base e tudo mais. Algumas vezes eu jogava na lateral, faltava um ou tal. Os treinadores sempre me improvisavam lá, alguma vez ou outra. Mas quando eu fui profissional, e cresci sendo fã, Alex, Ronaldinho e tudo mais. Só que aí, o meu maior ídolo era o Atirso. Porque era lateral esquerdo, mas também jogava na meia. E era o melhor jogador do Flamengo na lateral. Isso aí pra mim era um espetáculo ver esse cara jogar, espetáculo. E era muito bom. Muito bom, meu Deus. Naquele time que não era tão bom, né? Às vezes ele jogava num time que não era tão bom. E aí o Dorival, um dia no profissional, eu jogava na meia e tudo mais. Às vezes jogava na lateral, às vezes na meia. E ele falou pra mim, menino, você é muito bom na meia, mas você é mais um. Porque você não sabe jogar de costas, você tem muita dificuldade, tu é magrinho. Pesava 10 quilos a menos do que eu peso agora. Demorei em me desenvolver. Ele falou, mas se você for pra lateral, você vai pra seleção. Você tem que confiar em mim. E aí ele, garoto, garoto, confia em mim. Eu sei o que eu tô falando, ele falou. Isso nós estamos falando de 2004, sei lá. 2004, é. 2004 nós estamos falando. Então fazia assim, a meia do Figueirense era Sérgio Manuel. Vamos explicar uma coisa? Ah, sim, sim. Que Dorival é esse. Botou ele na lateral esquerda em 2004, é o Dorival com o qual ele ganhou. A Copa do Brasil e a Libertadores. Com o Dorival como técnico. Estamos falando do Dorival. O Dorival que tá no São Paulo hoje. Isso. Que pra mim devia estar na seleção brasileira, mas tudo bem. Espetacular. Espetacular. Grandíssimo treinador, grandíssimo. Mas assim... Então você deve essa coisa, a firmeza como que ele falou. Eu fui agora no vestiário de novo. Eu já falei pra ele mil vezes, né? Abraço ele e falo, cara, ele é como se fosse um voo pra mim. Não dá pra ser pai, né? Já tá... Tô brincando, mas... Mas ele... Mas ele é um cara querido demais e grande treinador. Um cara que não para de aprender. Foi pra Europa, foi lá visitar o Atlético, foi visitar o Guardiola. Você tá sempre querendo evoluir, né? Então assim, eu fui lá e falei, e eu devo isso a ele. Eu devo isso a ele porque ele não só me colocou na lateral. Senão que ele ficava depois do treino comigo. Falei assim, ah, você vem por dentro, você corta, você faz tabela com o teu meia, você chuta de direita. Ele foi me ensinando as características que tinha que ter um lateral. Esse trabalho, que é minucioso, né? Você gasta tempo de você melhorar o jogador. Poucos fazem. O que a maioria faz? Não tem um lateral, traz um pra mim. Né? A maioria dos treinadores fazem isso. Ele não. Não, tem um menino aqui que eu acho que dá. E ele gasta tempo com aquele cara. Ele gasta tempo em evoluir aquela pessoa. Ele vê na frente as conexões que se criam dentro do campo. Por exemplo, eu e o Sérgio Manuel, que jogava no Botafogo, a gente teve uma conexão estupenda, maravilhosa dentro do campo. Então, aliás, quando a gente foi embora do Figueirense em 2004, o Figueirense era líder do Brasileiro. Era uma grande fase do Figueirense. Muito boa, né? Mas aí acabou que venderam vários jogadores. Mas eu devo muito a ele, sim. Que bacana. Que bacana.